Nesta aula vamos ver como fazer então uma repetição decrescente, aqui utilizando a linguagem de programação Portugal. Aqui fala o professor Wagner Gaspar e você está na aula 55 do nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Seja bem-vindo ao canal Programa e Seu Futuro. Vamos então resolver aqui em Portugal o probleminha que nós já resolvemos em fluxograma e no ambiente de programação Scratch. Como que nós fazemos para imprimir uma sequência de números de forma decrescente, por exemplo os números de 100 até 1. Eu preciso de uma variável que vai ser a nossa variável contadora e eu quero apenas números inteiros, então o tipo de variável vai ser o tipo inteiro. E eu vou chamar essa variável de contador. E eu vou inicializar essa variável com o valor 100. Agora nós precisamos então da nossa repetição, como nós já vimos. Temos aqui a nossa repetição para, e aí essa nossa repetição para, aqui dentro desse par de parênteses tem 3 parâmetros, ou 3 itens essenciais para que ela funcione. Nós temos aqui na primeira parte a nossa condição de início, nós temos na segunda parte, ou aqui no meio, a nossa condição de parada, e nós temos aqui o nosso incremento. Neste caso, olha o que eu vou fazer. Eu nem precisaria inicializar a nossa variável aqui, porque aqui dentro do para nós já vamos inicializar ele. Então, a minha variável contador começa com o valor 100. Eu quero ir até que ponto? Eu quero ir até 1. Então, contador maior ou igual a 1, perceba que aqui eu tenho pelo menos duas formas de fazer. Eu posso fazer com que essa repetição funcione até maior, enquanto o contador for maior ou igual a 1, ou eu posso colocar apenas maior que 0. As duas formas funcionam e não tem praticamente nenhuma diferença entre elas. Então, você escolhe maior que 0 ou maior ou igual a 1. E aí, todos os exemplos que nós vimos até o momento, nós estávamos fazendo aqui um incremento dessa forma. Contador mais mais. Porém, se eu fizer isso aqui, nós vamos entrar num loop infinito, numa repetição infinita. Por quê? Olha só. Contador começa com 100. 100 é maior ou igual a 1? Verdadeiro. Eu vou fazer o que eu tenho aqui dentro e aí eu vou incrementar 100 mais 1, 101. 101 é maior que 1 ou igual a 1? Verdadeiro. Aí vai para 102, 103. Perceba, a gente vai entrar num loop infinito, numa repetição infinita. E aí eu vou ter que finalizar a execução do meu programa clicando aqui, porque senão ele nunca vai terminar. Porque nós nunca vamos atingir a nossa condição de parada. Então, quando você está aprendendo as estruturas de repetição, é muito comum você se confundir nessas condições inicial, final e incremento ou decremento e fazer um loop infinito como nós temos aqui. Neste caso, eu não quero um incremento, eu quero um decremento. Agora sim, nós temos uma repetição que vai parar. A nossa variável contadora começa com 100. 100 é maior ou igual a 1? Verdadeiro. Eu vou fazer alguma coisa aqui dentro. E aí eu vou decrementar 100 menos 1, 99. E assim sucessivamente, 98, 97, até 1. 1 é maior ou igual a 1? Verdadeiro. Eu vou imprimir o valor na tela e vou decrementar 1 menos 1, 0. 0 é maior ou igual a 1? Falso. E aí finalizou, quebrou a minha repetição. Aqui dentro, o que eu vou escrever aqui dentro? Eu quero simplesmente imprimir o valor dessa nossa variável. Então, a nossa função, a nossa instrução de saída, escreva. E aí eu quero imprimir o valor da nossa variável. Eu vou colocar, então, contador, que é o nome da nossa variável, vírgula. E eu quero que apareça, após o valor da variável, eu quero que apareça um carácter vírgula. Então, eu vou colocar essa vírgula aqui dentro. Cuidado, atenção para não confundir. Perceba, eu tenho duas vírgulas. Por que eu tenho duas vírgulas? Essa vírgula aqui, eu estou apenas separando os elementos. Essa daqui é uma variável e essa daqui, esse aqui é um campo de texto. Então, essa vírgula é apenas para separar os dois. Essa vírgula está entre o par de aspas duplas. Então, é um texto. Eu quero que ela apareça na tela. Porque eu quero algo desse tipo aqui. 100,99,98, e assim sucessivamente. É isso que eu quero. Quando o nosso para terminar, eu vou apenas escrever aqui um outro texto. Escreva. E aí eu vou começar saltando uma linha, contra barra N, fim da repetição. E vou saltar outra linha. Vamos testar o nosso programa? Eu vou clicar aqui, então, no botãozinho verde para executar. Nós não estamos pedindo nada para o usuário. Então, perceba que nós já temos aqui a execução do nosso programa. Mas perceba que como eu não saltei linha em nenhum momento, olha o que aconteceu. Ele foi imprimindo toda a vida na frente. Ele não colocou uma quebra de linha. Ele imprimiu até o 1. O que eu posso fazer aqui, se essa visualização não estiver interessante para mim? Eu posso fazer aqui, nós já sabemos como fazer isso. Eu posso verificar se é múltiplo de 10. E aí, a cada 10 números, eu posso saltar uma linha. Como que eu faço isso? Perceba como que a gente vai aplicando os nossos conhecimentos para tornar a programação mais interessante. Nós já sabemos como utilizar, como fazer um teste, a nossa estrutura de decisão. Que teste que eu quero fazer? Eu quero verificar se contador dividido por 10 dá resto 0. Ou seja, eu quero saber se esse número é múltiplo de 10. Se for, eu vou saltar uma linha. Escreva. E aí, aqui eu vou colocar apenas um contra barra N. Isso vai fazer com que a nossa visualização fique mais interessante. Só que, na verdade, eu posso até mudar. 90, 80, 70. Eu vou colocar múltiplo de 30. E aí, a gente vai conseguir visualizar tudo aqui na tela. Perceba o efeito disso aqui. Eu vou executar o programa novamente. Aí, perceba que o 90 é múltiplo de 30. Então, ele imprimiu até o 90, saltou uma linha. Do 89 até o 60, saltou outra linha. Do 59 até o 30, saltou outra linha. E aí, do 29 até o 1. Então, perceba que agora nós conseguimos visualizar, enxergar todos os números, toda a informação aqui no nosso console. Agora, eu poderia brincar. Por exemplo, se eu colocar aqui, ao invés de 100, eu posso colocar 1.000, por exemplo. Eu alterei o programa. Então, eu vou executar ele novamente. E aí, perceba que agora eu tenho uma série de números desde o valor 1.000 até o número 1. E aí, de 30 em 30, perceba que ele vai fazendo as quebras de linha até finalizar. Se ficou qualquer dúvida, posta nos comentários, que eu terei o maior prazer em ajudar. E não se esqueça, a melhor forma de você incentivar a continuação desse curso e a produção de novos cursos é você deixando o seu like nesse vídeo. Assim, eu sei que você está gostando. E, claro, deixando aí a sua sugestão, o seu comentário aqui nessa aula. E se inscrevendo no canal. Claro, ajude aí o canal a chegar aos 1.000 inscritos. Um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Um grande abraço, bons estudos e até a nossa aula.